Oi gente, eu gostaria de pedir vocês que compram meu livro, olha só, obras completas, somente 80 reais por aí, lá no clube de autores, no mesmo lugar onde a gente vende os nossos livros, tem esse aqui também, esse aqui está por 30, 30 e poucos, agora o interessante é que aqui tem 6 livros em um, por 80 é mais o frete, é baratinho, ajudem aí, vale a pena esse aqui, valeu!